Oi Ué, cadê você? Tô aqui na minha casa Tá, fechou. Tô aqui em casa esperando Ué? E aí? Fala comigo Não sei como começar Ué, tô, tô, tô Começando, sabe? Ué, não sei como começar essa conversa, JTN Mas se você não sabe Ah, porque não é uma coisa simples de falar, entendeu? Calma aí, tio, o céu da rádio Olha, o céu da rádio? Ah, me falei Tenta falar, né, já que Ele tá meu sim Não, ultimamente você tá percebendo que sei lá Eu tô agindo diferente, alguma coisa do tipo Ah, mas só hoje mesmo quando eu brotei Tu me tratou assim meio mal, tá ligado? Mas ontem, pô, nós Nós conversou, rolou lá pra baixo Daí ficou tudo certo, tá ligado? Mas tipo, fora isso eu não sei Nossa, tem alguma bebida pra mim? Tem um suco, tem um suco Quero, quero Deu sede Nossa, ele não percebeu, velho Deixa eu beber aqui Olha o tamanho da barrinha O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ai, que sede É o carne Ele olhou Então... Ele olhou Eu acho difícil Você tá com a barriga grande? Não, é... Posso fazer umas perguntas? Pode Tô só em ser pai? Ah, um dia né, quem sabe Não sei Ai, não sei, eu tô ficando... Nervosa Assim, vamos supor Ah Supositamo Tá Assim, se você pudesse dar o nome de um filho Assim, sei lá, ai Vamos supor, se vai ter um filho, que nome você daria? Um filho? É De Pietre Que? Ítalo de Pietre É um bonito nome, não é? Ítalo de Pietre? Aham Que porra de nome é esse? Ué, é um nome bonito Nossa, mas surgiu... Tipo assim, Pikachu 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 Meu Deus, cara E se fosse menina? Menina? Que isso aqui? Ah... Vitória Vitória? Não sei Eu sou ruim com nomes Mas você prefere... Homem ou mulher? Impressa sua moto Ah, o que Deus mandar, né? Com saúde Portanto que vem com saúde Mas pô, queria um pirralho, tá ligado? Poder apresentar ele pro... Pra vida, tá ligado? Levar ele pra outros puteiros aí da vida, quem sabe também Meu Deus, JN Pelo amor de Deus Foi Olha as coisas que você fica falando Levar pra puteiro Ué, quando ele completar 16 anos 18 anos A festa dele é de aniversário Até parece, JN Olha... Ai não, JN Tá vendo? Tu não seria um bom pai Então eu não sei se eu seria um bom pai, tá ligado? Meu Deus Levar a criança uns 18 anos pro puteiro Ué, tem que conhecer as coisas boas da vida Ah, coisa boa da vida é um puteiro Não é trabalhar, conquistar um... Uma... Ué, também, mas são casos a parte Aí, tia, depois eu deixo a moto pra você Tá bom Você não tá podendo andar? Valeu Vai, vai É, Kelly Não, já tô até terminando a conversa aqui Que eu acabei de prestar atenção numa coisa O que? Eu falei pra ela, pô, que tipo Eu queria um pirralho, tá ligado? Apresentar pra ele, pô, as coisas boas da vida e tal Apresentar pra ele umas princesas no puteiro e tal Pra poder, ó, perder o cabaço Não, ela perguntou, tá ligado? Se eu queria pôr um pirralho ou a... Ou a mina, tá ligado? A nené Eu falei, pô, tipo Preferia um pirralho, tá ligado? Que morreu Caralho Cê é louco É Que que tu acha disso, Douglas? Compactua? Ah, com gosto dele, meu Você vai ser pai, Jatayn? Caralho Calma, cara 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 Calma, galera Só tá aí, já tem uma coisa pra dar pra ta filha e eu pro filho que vir aí, ó Meu Deus Meu Deus, galera Não, os meninos entenderam tudo errado. Como assim, errado? Você vai falar que isso aí é barriga de cocô. Ela falou que tá grávida mesmo. Ela tá grávida? Tiffany? Tô grávida não, tá maluco? Você acha que vou tá grávida? Tá sim, o JTN na serpente. Olha o tamanho do JTN dele, mas é uma poupada do meu irmão. Calma galera, calma. Minha barriga normal. Já tá aí. Tiffany, você comeu muito esses dias? Nossa, tá coçando, tá coçando muito. Calma, calma. Cara, tá coçando muito, tá coçando muito. Ai, tá coçando, tá coçando, desculpa. Calma, calma. Nossa, mano, é que eu tô com uma meleca aqui que tá muito chata, velho. Vou até passar em toa aqui, ó. Ó, ó, ó. E se eu tivesse grávida? Se tu tivesse grávida? Ué, não sei, mano. Tipo, é uma situação meio difícil, tá ligado? Mas... Nós ia ver na melhor situação pra poder... O neném ficar bem, né, mano? Não sei muito o que falar, vou ficar até sem palavras. É, mas eu acho que você não ficou muito feliz, né? Tipo... Não, tipo... Ué, mas tu tá grávida? Ué, mas tu tá? Tô o quê? Grávida? Tu falou que eu não fiquei muito feliz. Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo comigo, JN. Tiffany... Tá normal, minha barriga tá normal sim. Já foi no médico? Ainda não. Ainda não? Tem que ir, né? Não, depois eu vou, mas tá de boa. Como assim tá de boa? Não, é que o Douglas falou hoje que tipo, eu tava com um temperamento muito... Muito... Não sei explicar, tipo, eu tô indo de 0 a 100 muito rápido. Exato, eu já entrei na rádio, pô. Quase não falei nada tu já, tá ligado? Aí ele falou que talvez podia ser... Gravidez, mas... Não tem como eu tá grávida, tem? Tá. Tu usou o preservativo, não usou? Usei, mas sempre... Nem tudo é 100%, né? Não, não, não tô grávida não, pode... Não, tá tranquilo. Não, como assim tá tranquilo, Tiffany? Não tá tranquilo, pô. Claro que tá, ué. Você tem que ir no HP lá, pra ver tudo certinho, fazer a ultrassona. Não, mas eu não tô grávida. Me dá um soco aqui, bem na barriga. Não, nunca. Não, óbvio que não. Vai, JN, eu não... JN, eu não quero engravidar, JN. Não, negativo. Bora no HP lá, cadê teu carro? Não, não, não precisa disso. Vamos ter que ir no HP, pô, ver essa situação aí. Deve ser só verme, velho. Deve ser, sei lá... Cara, em possível, tu se cuida muito, pai, se você só verme, tá ligado? JN, eu não tô grávida. Não vou no hospital. Eu vou lá no Montchillard, me jogar lá no Montchillard. Não viajaram, cara. Que foi? Não viajaram. Bora lá, cadê? JN, meu amor. Vou pegar um carro aqui. Meu Deus. Essa fica que tá indo longe demais. Gente... JN, eu não tô grávida. Para de correr e aproveita e já tira esse salto aí. Que, JN? Eu não tô grávida. Azul. Oi, quase não meia grávida sem querer. Azul. Pão bom, mano. Desculpa. Eu não tô grávida. Azul. Vou levar ela no hospital lá. Que com nós? Que isso? Eu não tô... Eu não vou. Eu não vou no hospital. Eu não vou. Que porra de boa regressa, tá?